Salve, meu amigo e minha amiga! Esse é o terceiro e último vídeo sobre os vícios redibitórios. E diretamente de Recife, capital de Pernambuco, a gente vai explicar o que pode o adquirente fazer quando a coisa recebida em virtude de contrato comutativo apresentar vício redibitório. Se você não lembra o que é vício oculto, eu sugiro que você assista ao primeiro vídeo dessa nossa pequena trilogia. Se você não lembra os requisitos para a configuração do vício redibitório, eu aconselho que você assista ao segundo vídeo da série. Agora, se você está lembrado de tudo e está sabendo de tudo, aí eu sugiro, eu sugiro não, eu aconselho que você pegue papel e caneta, prepare aquele canecão de café e venha comigo. Então, você comprou aquele carrão seminovo e um mês depois descobriu que o ar-condicionado estava com defeito e que o antigo dono que vendeu o carro para você fez aquela carguinha de gás só para você não perceber o defeito. Está lembrado? A gente terminou o último vídeo perguntando o que você que comprou o carro e descobriu depois o vício redibitório poderia fazer, ou seja, quais providências poderia tomar. Então, vamos a elas. Meus amigos, configurado o vício redibitório, O adquirente tem basicamente duas opções. Ele pode, como diz o código, enjeitar a coisa, ou seja, rejeitar, não aceitar. Em outras palavras, ele pode devolver a coisa e receber de volta o que pagou. A isso a gente chama redibição. Ele está redibindo o contrato. Imagine aí que nosso amigo Rousseau tenha vendido um celular para Rilme por R$ 1.500. Depois de dois dias de uso, Rilme tentou lá fazer aquela selfie estilosa e descobriu que a câmera frontal do celular estava quebrada. Opa! Rilme adquiriu esse celular por um contrato de compra e venda e pagou R$ 1.500 por ele. Então, foi um contrato comutativo. Além disso, o Ben tinha um defeito oculto, um defeito que já era existente no momento da tradição, ou seja, já existente no momento em que Rousseau entregou o celular para Rilme. E esse defeito só dava para ser percebido depois de começar a usar a coisa. Veja que esse vício, o defeito aí na câmera frontal do celular, diminui a utilidade dele, já que não vai servir para fazer selfie e nem para fazer chamadas por vídeo, por exemplo. Então, a utilidade vai ser reduzida e, consequentemente, também o valor do celular vai ser reduzido. A gente tem aqui, portanto, um vício redibitório. Como eu disse há pouquinho, Rilme pode enjeitar a coisa, ele pode redibir o contrato, ou seja, ele pode devolver o celular para Rousseau e receber de volta os R$ 1.500,00 que pagou. É o que está previsto no artigo 441 do Código Civil. Vamos ver o texto? Artigo 441. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos que a tornem imprópria ao uso a que é destinada ou lhe diminuam o valor. Parágrafo único. É aplicável à disposição deste artigo as doações onerosas. A redibição, portanto, é uma das formas de extinção de um contrato. Exatamente quando existe um vício redibitório e o adquirente opta por devolver a coisa e receber de volta o que pagou. Essa é a primeira opção. Mas, meus amigos, o adquirente tem uma segunda opção. Ao invés de enjeitar a coisa, ele pode preferir ficar com ela mesmo com o vício redibitório e aí abater do preço o equivalente à desvalorização que a coisa sofreu. No nosso exemplo da venda do celular de Rousseau para Hilme, ao invés de enjeitar o celular e redibir o contrato, Hilme pode preferir ficar com o celular mesmo com a câmera frontal quebrada e pleitear aí a redução do preço de R$ 1.500 para R$ 1.000, por exemplo, se Hilme precisar pagar R$ 500 para consertar a câmera frontal. Essa é a previsão do artigo 442. Acompanhe aqui comigo. Artigo 442. Em vez de rejeitar a coisa redibindo o contrato, artigo 441, pode o adquirente reclamar abatimento no preço. Em síntese, o adquirente pode devolver a coisa redibindo o contrato ou ficar com ela abatendo o equivalente à desvalorização. Eu sei que a essa altura você já deve estar se perguntando, mas e se o alienante se recusar a devolver o que recebeu ou se recusar a dar o abatimento do preço? Bom, aí não vai ter jeito. O adquirente vai ter que exercer esse direito pela via judicial. E aí o ordenamento jurídico coloca à disposição dele duas ações que são comumente chamadas de ações edilícias. São duas as espécies de ações edilícias, a depender do que prefira o adquirente. A gente tem a ação redibitória, que é prevista no artigo 441, e a ação estimatória, também chamada de ação quanti minores, prevista no artigo 442. O objeto da ação redibitória é a redibição do contrato, ou seja, o que o adquirente pede nessa demanda judicial é a devolução da coisa defeituosa e o recebimento do que pagou de volta. Já o objeto da ação estimatória é o abatimento do preço, quer dizer, aqui o adquirente aceita a coisa com defeito, mas pleiteia em juízo a redução do valor proporcional à desvalorização sofrida pela coisa. Meus amigos, o adquirente tem prazo para reclamar a redibição, ou o abatimento do preço. E esse prazo é decadencial. Veja aqui comigo o que diz o artigo 445. Artigo 445. O adquirente decai do direito de obter a redibição ou o abatimento no preço no prazo de 30 dias, se a coisa for móvel, e de um ano, se for imóvel, contado da entrega efetiva. Se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação reduzido à metade. Parágrafo 1º. Quando o vício por sua natureza só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de 180 dias, em se tratando de bens móveis, e de um ano para os imóveis. Parágrafo 2º. Tratando-se de venda de animais, os prazos de garantia por vícios ocultos serão os estabelecidos em lei especial, ou, na falta desta, pelos usos locais, aplicando-se o disposto no parágrafo antecedente, se não houver regras disciplinando a matéria. A gente vai ver todos esses casos aí com calma, mas perceba que o prazo decadencial leva em consideração dois elementos distintos. O primeiro, quem tinha a posse da coisa, e o segundo, o termo inicial de contagem do prazo. Vamos sistematizar essa regra aí do caput do artigo 445. Se a coisa estiver na posse do alienante, isso significa que o adquirente não tem como usar a coisa, e assim não tem como identificar a existência de eventuais vícios redibitórios. Por isso, o prazo para reclamar é de 30 dias, se o bem for móvel, e um ano, se o bem for imóvel. Nesse caso, meus amigos, esse prazo começa a ser contado a partir da tradição, da entrega da coisa, porque é a partir daí que o adquirente tem a oportunidade de começar a usar a coisa e descobrir se há ou não vício redibitório. Entretanto, pode ser que a coisa pertença ao alienante, mas já esteja na posse do adquirente. Imagine aqui você comigo. Você é dono de um carro e empresta esse carro para mim. Eu fico usando o seu carro por uma semana e gosto tanto dele que faço uma oferta de compra. Você concorda? Vende seu carro para mim. Veja que é um contrato comutativo. É uma compra e venda. Mas, nesse caso, o objeto, que é o carro, já estava na posse do adquirente, o que significa que ele já vinha usando a coisa e, por isso, já tinha a chance de identificar eventual vício redibitório. Bom, nesse caso, ou seja, quando a coisa já está na posse do adquirente, os prazos são reduzidos pela metade. Quinze dias para bens móveis e seis meses para imóveis. E esse prazo não é contado da tradição, que foi lá atrás quando você me emprestou, e sim da celebração do contrato, que é posterior à tradição, quando você me vendeu o carro. E aí, em relação a esses prazos, a gente tem três observações a fazer. Em primeiro lugar, lembre-se de que essa proteção contra vícios redibitórios, de que a gente vem falando há três vídeos, é uma garantia legal. Ou seja, é uma garantia estabelecida pela lei em favor do adquirente, mesmo que não esteja expressa no contrato. Mas é comum as partes estabelecerem no contrato esse tipo de garantia. Então, se houver no contrato cláusula de garantia, esses prazos de que a gente vem falando não correm. Eles ficam, ou melhor, ficam valendo os prazos do contrato. E os prazos da lei só começam a correr depois de esgotado o prazo contratual convencional. Mesmo assim, o adquirente tem o dever de informar o defeito assim que o descobrir, no prazo máximo de 30 dias, sob pena de decadência. É isso que diz o artigo 446. Veja aqui. Artigo 446. Não correrão os prazos do artigo antecedente na constância de cláusula de garantia, mas o adquirente deve denunciar o defeito ao alienante nos 30 dias seguintes ao seu descobrimento, sob pena de decadência. Então, o artigo 445 estabelece prazo decadencial para a propositura de ação edilícia de 30 dias para móveis e um ano para imóveis, desde a tradição, se a coisa estiver na posse do alienante. Ou a metade desses prazos se estiver na posse do adquirente contados do contrato. Mas o artigo 446 diz que esses prazos não correm enquanto estiver vigente garantia contratual. A segunda observação é a seguinte. Existem determinados vícios que, por sua própria natureza, demoram muito para serem percebidos. Pense, por exemplo, no imóvel. Pode ser que, ao construir o imóvel, o encanamento de uma das paredes não tenha sido vedado adequadamente, gerando um vazamento bem pequenininho. Como o vazamento é pequeno, vai demorar um bom tempo para que sua existência seja percebida. Ou seja, a gente só vai perceber a existência daquele vazamento, daquele vício, quando começarem a aparecer manchas na parede, ou quando o vazamento der algum outro sinal. Isso, meus amigos, pode levar alguns anos em determinados casos. Bom, nesses casos em que o eventual vício redibitório demora para se apresentar, o parágrafo primeiro modifica os prazos estipulados no caput do artigo 445. Veja aqui comigo. Parágrafo primeiro. Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de 180 dias em se tratando de bens móveis e de um ano para os imóveis. Perceba que o prazo para imóveis continua sendo de um ano, mas o prazo para imóveis aumenta para 180 dias. O importante aqui é você observar que nos dois casos o prazo começa a ser contado da descoberta do vício e não da tradição ou da celebração do contrato. A terceira e última observação é a que está prevista no parágrafo segundo desse artigo 445 que a gente já leu aqui, mas vai relembrar agora. Parágrafo segundo. Tratando-se de venda de animais, os prazos de garantia por vícios ocultos serão os estabelecidos em lei especial ou, na falta desta, pelos usos locais, aplicando-se o disposto no parágrafo antecedente se não houver regras disciplinando a matéria. Então, se houver lei especial tratando de prazo para redibição de contrato cujo objeto seja animal, vai ser aplicado o prazo dessa lei especial. Isso é óbvio, a gente já sabe que lei especial prevalece sobre lei geral. Mas, se não houver lei especial, vai ser aplicada a regra do parágrafo primeiro de que a gente acabou de falar, ou seja, os prazos começam a correr a partir do momento em que o vício redibitório for identificado e não a partir do contrato ou da tradição que são as regras do caput. Vamos sistematizar essa confusa questão aí dos prazos que é pra não ficar nenhuma dúvida? Vamos lá! O legislador distingue três hipóteses diferentes. A do vício redibitório de fácil identificação que se apresenta em pouco tempo a do vício redibitório de difícil identificação que somente se apresenta depois de mais tempo de uso da coisa e a do vício redibitório de animais. No caso do vício redibitório de fácil identificação previsto no caput do artigo 445 se a coisa estiver na posse do alienante o prazo da ação edilícia será de 30 dias para móveis e de um ano para imóveis contados desde a tradição. Se a coisa já estiver na posse do adquirente o prazo será de 15 dias para móveis e 6 meses para imóveis contados do contrato. No caso de vício redibitório de difícil identificação previsto no parágrafo primeiro do artigo 445 o prazo da ação edilícia vai ser de 180 dias para móveis e um ano para imóveis contados na data em que o adquirente tiver ciência do vício. E no caso de animais cuja previsão está no parágrafo segundo do artigo 445 o prazo vai ser definido em lei especial. Se não houver lei especial o prazo vai ser do parágrafo primeiro ou seja 180 dias contados da data em que o adquirente tiver ciência do vício afinal animais são bens sem moventes. Meus amigos lembram do celular que Rousseau vendeu para Rium? Imagine que houvesse um vício um defeito oculto na bateria do celular que não é raro de acontecer hoje em dia e o celular tenha explodido enquanto estava carregando na tomada. Veja que o bem ou seja o celular pereceu ele foi destruído não existe mais. Isso significa que em caso de redibição Rium não vai ter como devolver a coisa defeituosa mas isso não tira dele o direito de exigir a devolução do que ele pagou. Isso meu amigo e minha amiga porque o bem pereceu em razão do vício redibitório ou seja foi o próprio vício oculto que causou o perecimento da coisa o que faz com que o alienante continue responsável nos termos aí do artigo 444 do código civil. Vamos ver o texto artigo 444 a responsabilidade do alienante subsiste ainda que a coisa pereça em poder do alienatário se perecer por vício oculto já existente ao tempo da tradição. Para terminar uma observação ligada ao princípio da boa fé objetiva. No segundo vídeo e no início desse terceiro vídeo eu dei o exemplo do cara que vendeu o carro com defeito no ar-condicionado mas aí espertamente para esconder esse defeito ele fez uma carga de gás antes de entregar para o comprador. Veja que é um vício redibitório mas nesse caso o alienante sabia da existência do vício e não informou o adquirente em clara violação ao dever de agir com boa fé. Nesse caso aí além de devolver o que o adquirente pagou o alienante também vai responder pelas perdas e danos. Veja o que diz o artigo 443 Artigo 443 Se o alienante conhecia o vício ou defeito da coisa restituirá o que recebeu com perdas e danos se o não conhecia tão somente restituirá o valor recebido mais as despesas do contrato. Nada mais justo não é verdade? Bom, enfim chegamos ao fim desse assunto tão importante que são os vícios redibitórios. Agora antes de você ir se inscreve aí no canal divulga para os seus amigos e colegas ajude aí a manter essa iniciativa né? A você meu amigo e minha amiga eu deixo o meu forte abraço e sapere alde! E aí Obrigado.